Quanto está o golfeira? Já, do jeito que está o padrão faz um preço especial. Quanto? Pera, na verdade eu tenho um desenho, só me saber o... Ah, tá. Tem uma base só. Tem uma base só. Olha, eu vou mexer, eu vou mexer. Vai só aqui na luzinha agora, é? Tchau. 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 Tchau.